Eu quero cantar Eu quero sorrir Alegre a cantar Alegre a viver com Jesus Todo mundo deve estar cantando e sorrindo Alegre e exaltando Jesus Bem-vindo no teu coração Jesus é a felicidade que o mundo procura Para estar alegre e estar de bem Com a vida sem preocupação Jesus é o último certo, pode estar bem perto Pois a qualquer hora ele vem nos ajudar Por isso que alegre e canto sempre que preciso Chamo pelo nome e ele vem me ajudar Por isso que alegre e canto sempre que preciso Chamo pelo nome e ele vem me ajudar Eu quero cantar Eu quero sorrir Alegre a cantar Alegre a viver com Jesus Eu quero cantar Eu quero sorrir Alegre a cantar Alegre a viver com Jesus Quando o presidente quer estar cantando E sorrindo Alegre e exaltando A Jesus Bem-vindo no teu coração Jesus é a felicidade que o mundo procura Para estar alegre e estar de bem Com a vida sem preocupação Jesus é o último certo, pode estar bem perto Pois a qualquer hora ele vem nos ajudar Por isso que alegre e canto sempre que preciso Eu quero cantar Eu quero sorrir Alegre a cantar Alegre a viver com Jesus Eu quero cantar Eu quero sorrir Alegre a cantar Alegre a viver com Jesus Alegre a cantar Alegre a cantar Alegre a cantar Legenda Adriana Zanotto